Eu estava aqui pensando formas de criar experiências para as pessoas terem contato com o Mass Timber. Depois daquele vídeo que eu postei, a gente teve várias reflexões, um monte de gente me deu bastante feedback legal. E uma das coisas que eu acho muito importante que sejam pensadas para serem construídas com o Mass Timber, eu acho que em primeiro lugar estão as escolas, os nossos filhos estudarem em escolas que sejam construídas com madeira para ter uma experiência já desde pequeno, desde que entra na idade escolar. Imagina que legal você estudar em uma escola toda feita de madeira, com pilares, vigas, ter aquela sensação de estar sendo bem acolhido por um material natural, que quando você olha remete para a floresta, você vê aquela madeira linda cercando todo o seu ambiente de estudo, já é muito mais do que comprovado de que as pessoas que estudam, principalmente as crianças que estudam em escolas que são feitas de madeira, têm um aprendizado muito melhor, porque a madeira acalma as pessoas, deixam com que elas pensem melhor, ou seja, têm experiência melhor do que você ter os seus filhos estudando numa escola que é feita de madeira. Essa é a melhor experiência que a gente pode dar hoje para o nosso futuro aqui no Brasil com o Mass Timber. Então, escolas vêm em primeiro lugar. Em segundo lugar, os espaços públicos, museus, bibliotecas. Eu fui visitar uma biblioteca lindíssima lá em Portland, nos Estados Unidos, no ano passado. Eu fiquei embasbacado, dava vontade de ficar lá o tempo inteiro. Não só para olhar a estrutura, óbvio, mas eu cheguei, entrei, olhei aquela belezura. Falei, nossa, eu tenho que ficar aqui. Peguei um livro, passei horas lendo o livro lá, naquele ambiente super aconchegante, lindo. Faz você até, sei lá, ficar até mais inteligente quando você está perto da madeira. Não é um material frio. Ele tem, assim, um DNA. Vocês já pararam para pensar que cada árvore é única? Cada pedaço de madeira é único? Eu costumo dizer que a madeira tem uma correlação com o ser humano quase que, assim, de irmão, né? Porque, assim como nós somos únicos, cada pedaço de madeira também tem uma sua peça de DNA diferente, com as suas marcas e tudo mais. Isso é muito interessante, né? Então, primeiro, escolas, bibliotecas, museus, né? A gente acabou de entregar, né, o ano passado a cobertura da nova Pinacoteca de São Paulo, a Pina Contemporânea. São 1.600 metros quadrados e está lá na Praça da Luz. É lindíssimo a cobertura de madeira engenheirada. Um dos poucos museus, né, aqui no Brasil que é feito de madeira, né? Tem um muito legal também no Uruguai que se chama Maca e realmente é espetacular. E eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a ter a tal, né, da experiência de estar vivenciando a madeira engenheirada, né? Não só nas casas de alto padrão, que a gente faz muito, né? Mas ela se torna mais acessível para todo mundo, né? Nossos filhos nas escolas de madeira, a gente aprendendo sobre cultura, ficando mais culto, mais inteligente numa biblioteca feita em madeira ou num museu, num lugar de exposições feito em madeira engenheirada. Eu acho que esse é um caminho legal também para a gente seguir com os projetos de madeira, né? Não só o que eu já falei no outro vídeo, que são os hotéis, prédios e escritórios que, no final das contas, eles acabam sendo uma experiência, assim, mais seletiva, né? Para terem acesso mesmo num hotel que é feito em madeira, ele custa dinheiro, né? Para você se hospedar lá, para você trabalhar. Um prédio que foi construído em estrutura de madeira, também é um prédio que provavelmente vai ser composto de escritórios particulares ou um co-working que nem todo mundo tem acesso. Escolas, escolas públicas de madeira, né? Todo mundo tem acesso, um museu, todo mundo tem acesso, né? Se imagina ter uma biblioteca na sua cidade toda de madeira engenheirada, com livros maravilhosos que você pode ir lá. Você nem vai ter vontade de levar para a sua casa, você vai ficar lá, lendo assim como eu fiz lá, nessa minha viagem lá em Portland. Mais uma vez, para os arquitetos, para os investidores e até, como a gente está falando aqui de obras públicas, para os governantes. Então, a gente começar a pensar também na madeira como um material diferente, sustentável, para a gente fazer aí as nossas escolas, nossos museus, nossas bibliotecas, nossas... Cara, mercadão, eu fui para falar mais uma vez aqui, eu viajo muito para visitar obras de madeira, gente, então essa é a minha vida e é assim que eu aprendo, né? Na prática, vendo lá como é que os caras fizeram lá fora para fazer aqui para vocês, né? Então, lá em Vancouver, no Canadá, tem um mercadão de madeira que é maravilhoso, né? Então, é aquele negócio, você entra no lugar, além de ter toda aquela comida maravilhosa, gostosa, você está num lugar todo feito de madeira, madeira engenharada, você olha para cima, vê aquela estrutura maravilhosa, não dá vontade de sair. Essas experiências são marcantes na vida das pessoas, né? E isso é que faz com que, cada vez mais, todo dia que passa, a gente se apaixone pelo trabalho que a gente faz aqui na Timbal, né? Com a madeira engenharada, e é isso que a gente está querendo passar aqui para vocês, né? Essa é a minha reflexão do dia de hoje, tamo junto e vamos para a próxima. Tchau, tchau.